Olá, seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Esse é o nosso primeiro encontro de 2024 e estamos com uma presença especial aqui no estúdio. Vamos conversar com o novo presidente do TCE, o conselheiro Domingos Tauchner. Ele vai nos falar sobre os focos de atuação da Corte para os próximos dois anos. E entender como o Tribunal irá fiscalizar o recurso público, você já sabe. É da sua conta. O Tribunal de Contas do Estado iniciou o ano sob nova direção. O posto de presidente passou a ser ocupado pelo conselheiro Domingos Tauchner, que desde sua eleição tem falado que será uma gestão de continuidade e de aproximação com a sociedade. Bem-vindo, presidente. Olá, Mariana. Olá a todos vocês que nos assistem. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse quais são as diretrizes dessa sua gestão. As diretrizes estão estabelecidas no nosso planejamento estratégico, que inclusive, na gestão passada, o então presidente Rodrigo Chamon, quando nós lançamos o planejamento, me entregou o exemplar desse planejamento estratégico, que para nós é a diretriz principal, uma bússola, um plano de voo. E a partir daí ele tem várias diretrizes, que por exemplo, trabalhar pela eficiência das políticas públicas, trabalhar pela transparência, pela integridade e principalmente pela responsabilidade fiscal. Trabalhar para que os municípios, o Estado e o Espírito Santo, compram os ditames da responsabilidade fiscal. Tá certo. E para alcançar essas diretrizes, o tribunal já tem alguns projetos específicos de atuação agora em 2024? Sim, temos vários projetos, alguns novos e muitos em andamento, porque isso tem sido a marca da gestão, essa continuidade. E esses projetos dependem muito da força dos nossos servidores e servidoras e também dos esforços da tecnologia, da informação. Temos, por exemplo, a questão do bônus de desempenho que nós vamos implantar esse ano, avaliando o desempenho dos servidores. Isso deve impulsionar o trabalho nosso. Várias questões relacionadas ao sistema cidades, que é o sistema que recebe dados dos municípios e que alimenta o painel de controle, onde você, cidadão, pode olhar, acompanhar o trabalho que é feito no seu município, no Estado, as finanças públicas. Também pretendemos fazer um processo de automatização da análise e de julgamento das prestações de contas, tornando mais ágil esse procedimento. Também temos questões relativas a atos de pessoal. O nosso plano anual de controle externo também está aprovado. E, principalmente, o tribunal tem que continuar com o julgamento em dia dos seus processos. Tá certo. É um desafio, né? Com certeza. E outro desafio é aproximar o tribunal de contas, que é um órgão técnico da sociedade, mas é uma bandeira que o senhor tem colocado desde a sua eleição. É um desafio mesmo? Como enfrentá-lo? É um desafio. Nós temos várias ferramentas que podem ajudar muito a sociedade. E esse instrumento aqui, em que você, Capixaba, que está nos ouvindo, é um instrumento para explicar a você como funciona o tribunal de contas e anunciar as novidades que nós temos. Então, esse é um instrumento. Temos outros, temos a nossa escola de contas, que pode divulgar muita coisa, orientar. Me falaram esses dias a importância que as pessoas saibam mexer nos instrumentos que nós temos. As pessoas mais simples, muitas vezes, não têm essa facilidade. Uma linguagem, né? Sim, temos que ter uma linguagem simples, orientar nossos servidores que já usam essa linguagem, orientar de maneira mais específica com essa linguagem simples. Temos no tribunal um processo de visita de estudantes de direito e de outras faculdades ao tribunal de contas para conhecer. Então, são várias iniciativas. Contamos muito com todos os servidores, mas especialmente a Secretaria de Comunicação tem muitas iniciativas que podem aproximar o tribunal da sociedade. Tá certo. E nós estamos, mudando um pouquinho de assunto, né? Nós estamos em ano eleitoral. Queria saber qual é o papel do tribunal de contas nesse processo. O tribunal de contas, ele analisa as contas e existe uma lista que nós temos, ela sempre é atualizada, uma lista dos gestores com contas rejeitadas. Então, a justiça eleitoral usa essa lista para, eventualmente, declarar que alguém é inelegível. Cabe ao tribunal esse papel de já declarar, então? Não, não. Porque quem cabe isso é a justiça eleitoral. É claro que quem está nessa lista pode entrar. E aí, qualquer cidadão também, partido político, ministério público, a partir dessa lista pode identificar o candidato que tem algum problema e ele, então, pode entrar com recurso para impugnar uma candidatura. E também as pessoas, o eleitor, pode consultar todo o nosso tribunal, o painel de controle, saber o andamento de cada prefeitura, o andamento do mandato. É uma forma que o cidadão pode deixar o voto dele ainda mais, com maior qualidade. Com certeza. Tanto o voto e depois acompanhar a gestão. Tá certo. E, além de ser o ano eleitoral, é também o último ano de mandato dos atuais prefeitos. Existem regras para esse período? Como que o tribunal também vai atuar? Sim, com certeza. A lei de responsabilidade fiscal, ela obriga que você deixe o município organizado ao final do mandato. Era muito comum, você que está no município aí, até uns anos atrás, que o prefeito que assumia pegava o município arrasado. Depois deixava arrasado também para o seguinte, a administração ia piorando. Agora, no Espírito Santo, dado o trabalho efetivo do Tribunal de Contas, nós temos conseguido com que as prefeituras façam a transição. É claro que tem problemas, tem situações difíceis, mas efetivamente não está se deixando aquele monte de dívida como deixava anteriormente. Então, o prefeito que entra tem condição de trabalhar. Então, o cuidado é, a partir do mês de maio não pode deixar dívidas. No segundo semestre, não pode aumentar a despesa de pessoal. Além do que, tem as restrições de ordem eleitoral que o gestor tem que consultar na lei eleitoral. Tá certo. Obrigada pelas informações, presidente. Estamos aqui à disposição. É importante que o cidadão tenha acesso a essas informações. Tá certo. Sucesso na gestão. Obrigado, Mariana. E é isso aí. E agora eu convido a Clarice Escárdoa para o Minuto TCE. Oi, Mariana. Olá para você que está aí ligadinho na TVE. O Tribunal de Contas inicia 2024 com um novo plano estratégico que vai guiar a atuação do Tribunal até 2037, quando a instituição completa 80 anos. A nova identidade organizacional foi lançada em dezembro em evento que contou com a presença do ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Anastasia. O Tribunal de Contas do Espírito Santo vai atuar com a missão de promover o aperfeiçoamento da gestão pública por meio do controle externo, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Os valores públicos definidos no Plano Estratégico 2024-2037 são a efetividade das políticas públicas, a credibilidade das contas públicas e a sustentabilidade fiscal, a integridade, a eficiência e a sustentabilidade nos negócios governamentais, governança, transparência e responsabilidade na gestão pública. Estão aí então, Mariana, as diretrizes do trabalho do TCEES para os próximos 14 anos. Eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Clarissa. E, neste início de 2024, o Tribunal de Contas do Estado se despediu oficialmente do conselheiro Sérgio Borges, que se aposentou após mais de 10 anos de serviços prestados à corte. Produzimos um vídeo contando um pouquinho sobre esse período. Acompanhe aí. Meu nome é Sérgio Manuel Nader Rojas e eu encerro hoje 10 anos de trabalho aqui no Tribunal de Contas, onde aprendi muito. Ao mesmo tempo, procurei passar o que eu sabia. O Tribunal de Contas, para mim, nesse período de 10 anos, ele passou a ser uma continuação da minha casa, porque o maior tempo da vida a gente passa no trabalho. Mas eu estava vindo para uma missão nova. Eu procurei pessoas que tivessem competência para me ajudar. Eu chamo todos de sub-relatores, porque é uma forma até de carinho. Então, ele lia o processo, achava coisas e vinha discutir comigo. Eles me ensinaram muito e são meus amigos. É tipo uma extensão dos meus filhos. Então, eu sou um cara, assim, muito agradecido a Deus. E essa chance que eu tive de trazer pessoas boas para trabalhar comigo. Logo que cheguei, eu tive algumas dificuldades, foram em torno de 380 processos. Eu tinha mais de 2 mil processos tramitando, fora os que entravam no dia a dia. Eu tinha prazos definidos que nós tínhamos que cumprir. Eu tive problemas de saúde também. Não foram qualquer problema. Um câncer na corda vocal, um câncer no intestino. E nesse período de cura, eu tive a compreensão de todos aqui do tribunal. Tive o apoio dos conselheiros. E eles tinham esse cuidado comigo. Inclusive, nas minhas dificuldades pessoais. O nosso relacionamento era constante. Toda segunda-feira, nós fazíamos a reunião de todos os conselheiros para tratarmos de temas importantes. Então, isso foi estreitando a nossa amizade. E eles foram me ensinando. O tribunal de contas, ele está completando 66 anos. Então, 10 anos de 66 é uma honra que poucos têm. E eu me sinto muito misongeado. Eu agradeço a todos os conselheiros. E quero fazer também um agradecimento à área técnica, à área administrativa, aos vigilantes, àquele que serve o cafezinho no dia a dia. Ele passa a ser integrante do ambiente. Se diz que a saudade não tem idade, ela fica no coração da gente por onde a gente passa. E é lógico que no início, a saudade machuca o povo. Mas eu estou levando daqui as coisas boas. Eu quero ter daqui a saudade boa. Pedindo a Deus que os abençoe muito na vida que vem pela frente. Bacana essa homenagem, né? E antes de me despedir, te convido a seguir o Tribunal de Contas nas redes sociais pelo arroba TCE Espírito Santo. Lá tem muito conteúdo que, com certeza, é da sua conta. Obrigada e até breve. Meu primeiro contato com o Tribunal de Contas veio com a área de fiscalização. Eles me procuraram para entender o que a Secretaria de Educação estava fazendo para garantir a permanência dos estudantes em sala de aula. Foi na época que a gente estava modelando os estudos da PPP do Faça Fácil. O Tribunal de Contas viu a necessidade de orientar os gestores. E um dos exemplos que a gente pode dar foi o que aconteceu durante a pandemia da Covid. O Tribunal percebeu antes dos municípios que nós não tínhamos estrutura suficiente para acondicionar as vacinas que a gente tanto queria. Nós tivemos que adquirir 22 câmeras de refrigeração e isso facilitou com que a gente abrisse 31 salas de vacina. Essa análise concomitante que o Tribunal de Contas faz, ela é fundamental para o nosso trabalho. O Tribunal contribuiu muito para o desenvolvimento dessa política pública tão importante para a Secretaria. Eu tinha, assim, dois anos de formada. Eu me deparei com um desafio. Tinha menos de um mês para passar a prestação de contas e não tinha conhecimento técnico nenhum. E eu tive o contato com a Escola de Contas, que estava promovendo uma capacitação para os servidores justamente na área de prestação de contas. A Escola de Contas do Tribunal hoje é uma possibilidade para que a gente capacite os nossos servidores, tome conhecimento das normas, das leis. Essa interação com os auditores, isso é fantástico. Cada vez que o Tribunal de Contas vai ao município e conversa com os gestores das pastas envolvidas, o retorno para a gente do município é quase que imediato. Para mim foi um divisor de águas na minha vida profissional. A confiança que os municípios hoje têm no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é pela seriedade com que o Tribunal trabalha com as contas públicas e o respeito que eles têm também para os gestores. Os meus colegas que fazem a mesma coisa que eu nos outros estados, muitos deles têm muito receio do Tribunal de Contas e aqui tem o Tribunal de Contas como um grande parceiro. A gente tem no Tribunal de Contas o portal onde tem todas as informações dos municípios, quanto você está cumprindo de saúde, de educação, como está a sua receita, como está a sua despesa. A atuação do Tribunal de Contas só vem a contribuir com o que a gente quer, que é uma entrega de educação de qualidade. Que a gente permaneça com essa parceria que está sendo muito benéfica para o nosso trabalho. Então isso é um legado deixado pelo Tribunal de Contas que vai se manter ao longo dos próximos anos nos nossos municípios. E quem ganha com isso é a sociedade capixaba. E quem ganha com isso é a sociedade capixaba. E quem ganha com isso é a sociedade capixaba. E quem ganha com isso é a sociedade.